Agora chegou a hora da gente conferir quais são os destaques do jornal Impresso e Digital do Bom Dia. Está na capa retratando a economia, então quase 4 mil desempregados no período de 45 dias. Erixim, que tem um pouco mais de 46 mil trabalhadores com carteira assinada, isso representa 10% da força de trabalho. E também o município confirmou oito novos casos de Covid-19, da sexta-feira até o meio-dia do dia de ontem. A gente teve um número que passou de 27 casos confirmados para 35. A coluna do Rodrigo Finardi, ele fala dessa questão também, ele traz o MDB de Erval Grande, que terá candidato na majoritária e Erixim adota, portanto, o sistema de distanciamento controlado. O comitê para acompanhar protocolos e bandeiras do distanciamento controlado também é discutido pelo governo do Estado. O governador Eduardo Leite disse que as medidas adotadas pelo governo do Rio Grande do Sul não serão pautadas, portanto, por medidas específicas de cada um dos setores e nem será feito distanciamento por conta de política, mas sim sempre respeitando também a Secretaria do Estado, Secretaria de Saúde. Serviços ameaçados de fechar as portas é destaque da Amanda Mendes. Muitos eventos, principalmente os infantis, que promovem festas infantis aqui no município, tendem a fechar as portas e por conta também da pandemia do coronavírus, onde não se pode realizar estes aniversários. E o cuidado permanente, o suporte de psicologia, também é mantido na rede pública em um serviço especializado. Na página 6, a gente tem as aulas do pré-ENEM que iniciaram nesta semana. Eu lembro que sexta-feira é o último prazo para você se inscrever, então, portanto, até o dia 22 de maio para você se inscrever no ENEM, que este ano terá também um ENEM seriado. E a TVA está transmitindo as aulas também de reforço para o pré-ENEM aqui no Estado. Instituto de Olhos Santa Luzia, completando duas décadas de existência. Parabéns aí, Silêncio em Oftalmologia. E também o Instituto de Olhos Santa Luzia. Eu lembro que eles estão fazendo uma obra que será entregue, a previsão é de três meses e deve tornar também o serviço um dos maiores do Rio Grande do Sul. Parabéns à toda a equipe. Na página 8, a gente tem a coluna de opinião. Vou pedir para o Marcos voltar aqui para nós. E na 9, o cartão está disponível, o cartão credencial para estacionamento rotativo lá no município. Só volta um pouco aqui para nós, Marcos. No município de Ipaim Filho, também já está disponível lá para os moradores. Na página 10, a gente tem informação no caminho certo, Barra do Rio Azul, foi considerado entre os 419 municípios de todo o Rio Grande do Sul, o que mais investiu em 2018. Parabéns também aí ao prefeito lá do município, Marcelo Arruda. Temos classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e na contracapa, a gestão nobre, comunidade polono-brasileira, une esforços contra a Covid-19. Eu lembro que mais informações, você pode estar acessando o site www.jornalbondia.com.br. www.jornalbondia.com.br